Música Fala galera do Youtube aqui com vocês sérios A mais uma vez não consigo parar de jogar O Dishonored gente, tá muito legal Muito bom, faz tempo que não tem jogo Igual esse, obrigado Bethesda Agradeço todo mundo que tem a cara Opa, tá apoiando o canal Deixando Deixando likes Favoritos, caramba Olha só quantos, peraí Player way option The upcoming area is loaded with pathways A próxima área Tá cheia de caminhos Tem muitas Possibilidades de Água escondido, blá 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 Então Vamos lá Tá cheia de corações Também, 88 metros 51 metros, 96 Cadê o outro? Não tinha mais É 90 86 Então Nossa senhora Golden Cat Vamos começar por esse aqui Olha, ele falou que tem muitos caminhos Então Vamos testar Não importa Esse aqui Esse aqui vai descer Eu não quero descer não Bora 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 por cima mesmo Gente A gente tem que achar uma solução Não Uma solução pra ir por cima mesmo Caramba Não tem como Não tem como Por aqui Por aqui Deixa eu descer Até lá Deveria ter Tinha que pegar o salto mais alto Mais Pra salta mais Longe, né Como que eu vou subir ali, cara Ai, ai, ai Nossa, quase fiz carregada Dá pra pular atrás dele? Tá fazendo xixi? Beleza, valeu, cara Ué 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 Ah, meu Deus Fiz merda Fiz merda Agora tô fudido Todo mundo traz de mim Para a boca Morreu todo mundo Caraca, cara Errei Mas é difícil, hein Tentar Fazer sem Tá, pra subir lá Tem que pular aqui Não tem como subir lá Ai, subiu Coração Vai em cima Não sei o que tem em cima Mas eu vou Bora Não tem nada Run Agora vamos lá Vamos lá, gente O que que tem que Vamos pegar o que? Dos ratos Que que é isso? Powerful wind Um vento poderoso Let it push back Or knocks down Ah, vai empurrar os inimigos Não quero empurrar os inimigos, não Eu quero Na verdade Tipo, eu podia pegar Ou esse aqui Se fizer um upgrade desse aqui, cara Ah Ele vai pular mais longe Rapid forward movement for a longer distance É Ou a gente pode controlar animais Um tempo curto Sei lá Ou chamar E agora E agora, e agora E agora Possessão Ou Chamar Possessão Beleza Vamos nisso Espero que serve Não é só animais Qualquer pessoa Ah, muito bom Aí a pessoa vai matar os amigos Então tá Menin approach Ele falou Só que eu ferrei tudo Então Já por aqui Vamos testar a possessão, hein De um rato Vamos lá Possessão Vai Possessão É engraçado Eu entrei no banheiro Muito bom, cara Ei Você entra Não é possessão Só pegar o corpo Você entra mesmo, cara Que isso Eu precisava Dessa É muito bom Vamos fazer possessão De uma mulher Pra ver o que que não tem Sempre queremos saber O que que tem Passar na cabeça Da mulher Oh Não conseguiu Tá muito longe Por que que eu não posso Controla Fica quieta Fica quieta Queria entrar Queria entrar No seu Na sua cabeça Mas não consegui Cadê a outra Outra Aqui Você tá quietinha Não posso Não posso Aê Tá quietinha Não posso fazer nada Então Oh Vai dormir Vai Help, help, help Help Quer estragar Minha cobertura Ah Queria Mesmo Entrar na cabeça Dez Pra ver Bom Vamos lá Tem Haltos por aqui A missão Tá Tá onde a missão Deixa eu ver se tem Com oração por aqui Aqui em cima Hehehe Mas Um ali E um aqui em cima Então vamos lá É um também Por aqui Tá tudo aqui Nessa casa Tá tudo cheio Aqui Oh Não posso Mulher Não posso Por que que eu não posso Dorme Dorme Dez eu ficar gritando Aí É Tem nada contra Garotas de programa Aí Vamos ver os outros quartos Tem alguém por aí Opa Emily Eu 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 Sou eu Vem cá Menina Achei ela Foi Foi sorte mesmo Não 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 morri não É Faz tempo Né Seis meses Pra você Muita coisa Então Sim Sim A gente vai embora Esquenta não Tem Uma porta especial Para pessoas especiais Então Deixa eu colocar a máscara Do fodão Aqui E a gente vai embora Tá bom Vamos lá Mas eu não peguei os outros Corações Eu volto um outro dia Legal Eu chamo de coração Porque Ninguém percebeu nada Correria aqui E ninguém percebeu nada As minas Estão dormindo Mesmo Vamos lá Emily Vamos lá Tem que salvar Emily Estão fodidos Cara Mas Estou com medo Que aconteça Alguma coisa Bom Fica por aqui Ah É uma mulher Que tem essa chave Tá Vou buscar Vou deixar Fica por aqui Fica aqui Tá Fica escondido Pode entrar aqui Oh Olha só Fica aí Já volto Onde que é Vamos ver O que tem por aqui Acho que eu vou colocar Rehast to die Não É controle Eu quero Rehast Rehast to die Aí Dark vision Rehast to die Puta que merda Será que eu posso Entrar só no espírito Do inimigo Animais Aí depois Acho que depois Level 2 O celular Tudo Poder entrar no No negócio Do Dos homens Nível 2 Vamos lá Ver que tem que Por aqui Coração 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 Em cima Aqui perto 20 metros Mas eu tenho que Botar Rehast to die Pra ver O que tem aqui Dois inimigos Nossa Ai ai O rato O rato Entrada 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 Mas como que a gente Sabe quanto tempo Ai rato Deixa eu entrar Deixa eu entrar Eu sou um ratinho Mesmo Como que eu volto Ao normal Vem pra cá Ai Ataca pra mim Vai Vai Não morreu Não Contra-ataque Reload Aí Cadê a chave Peguei Será Peraí Coração Cadê Aí Aê Tá bom Tenho quantos Falta uma Pra pegar os ratos Aí Nossa Tá cheio de As lesbicas Aí Peguei Estão falando De mim Cara Ah Master Key Tá ali Em 52 metros O que eu tô fazendo Aqui Talvez Tem um coração Por aqui Não Master Key Tá aqui Devagar Pronto Tava com a chave Desgraçada Dorme Dorme Não quero Quero as garrafinhas E energia Beleza Vamos embora Ou vamos procurar Coração Onde que tá Onde que tá Onde que tá Cara Essas coisas São muito boas Pra deixar Por que que tem Ivone room E tem Smoking room Vou subir lá Pra pegar Esse negócio Do coração Cadê Aqui Por que que Eu não tenho A chave Pronto Pega Vamos ver O que que é Plague affinity Getting damaged By whippers Gives A small amount Of mana Só mana Não quero mana Cara Tô bem Com O que que eu tô Por que que tem que ir Nos outros quartos VIP exit Então vou VIP exit Pra quem não quer ser visto Quando eu entrar nessa casa Onde que é Por aqui A gente pode continuar Mas não Já Já estamos com a chave Vamos embora Bora Bora lá menina Bora lá Salvei já Então Cadê ela Ah salvei já Tá bom né Tem que voltar Que Ah tem que matar Aqueles dois caras Os dois gêmeos Né Bora lá Nesse Bordel Né Tem como subir Até ali Não Eu não quero mesmo Vou Vou direto Aquela pra Quem quer Fazer Esse gameplay Quando termina o jogo Aí você Você faz de novo Devagar Essas coisas Pra ver se você consegue Porque tem objetivo No final A gente fala Tears Gosto Mordo Quantos Porcento Essas coisas Aí sim Você Como é que eu vou Lésbicas Não É só matar Não quero Deixar elas Tem que pegar Ai meu deus Onde que você me viu Cara Ela veio com arma Caramba Caramba Na hora Matei Desgraçado Quero matar Cadê Eu só queria comer Um pouco Pra subir Energia O cara Veio assim Não What É agora Deixa eu verificar tudo Já que eu Ah Vamos matar Mesmo Cara Sumiu Sumiu Não quero mais Saber de você Vocês são malvados Filhos da mãe Então O que ela está fazendo Aqui Não posso fazer nada Desgraçada Toma Toma Boa Tem que contratar Nossa Cabeça Toma Cabeça Desgraçada Fica gritando Help me Deixa eu mostrar Como que help you Bom Agora Pra ir Pra direto Quero nem saber Vou direto Pra lá Vou matar Aqueles dois Desgraçados E acabar Com esse episódio Aê Chupa Nossa senhora Ela morreu junto Pronto Energia Beleza Agora falta Irmão dele Sem piedade Nenhuma Cara Isso aí Tem que subir lá Que isso Ah vem cá Toma Tem mais alguém Mais alguém Querendo provocar Aqui Mais alguém Vamos tentar Subir daqui Pronto Beleza Beleza Já subimos Não precisa de escada Nada A gente É foda Cadê Tem dois aí No quarto Também Vamos comer Aqui Tranquilo Vem cá Ó Meu Deus Toma Toma Ah Meu Deus Ah Não acredito Cara Rapidinho Rapidinho Vou acabar com eles Agora eu tô puto Mesmo Tô puto Não sei de onde Que eles estão aparecendo Cara Tô jogando Tipo Não esteve Que eu tô jogando Ó Pronto Vamos lá Como que eu tiro Agora o Has to die Eu tô com outro Oh Meu Deus Cara Tem como cancelar Esse poder Estamos procurando O banner Pronto Subimos Agora o Has to die Opa Chega ele Bom Achou que ele tá dormindo Beleza Falou embora Era só esperar eles Ir embora Eu iria encontrar ele Se eu não fossem tão valioso Sim meu Deus Não se risca Se o Trevor Tinha minha sede No parliamento Alguém está lá Eu preciso de ajuda Nossa senhora Massa Cadê a galera Cadê a need help Chamando a need help Desgraçado Sorte Sua que eu sou gente boa Senão a gente matar Pronto Quero de quem Eu tenho que fugir daqui Quem que tá atirando em mim Você 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 é funcional Pronto Tem que ir no VIP Exit Saída VIP Aham Já era Fui Cadê a saída Onde que eu caí? Ué Pegou uma coisa por aqui Gente Os corações Acabou Mas isso aqui Pra que? Tá faltando Alguma coisa Deve ser por aqui Deve ser por aqui né E oi Noossa Cala a boca. Cala a boca. Aí, fica aqui. Cadê a chave? Nesse negócio. Aquele ataque foi um foda, hein? Não sei se por aqui pra achar essas coisas aqui. Tem que procurar outro lugar. Agora as ratas são meus amigos, né? Toma! Cadê? Ah, foda, cara! É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, inscreve-se no canal. Adicione as favoritas e deixe seu comentário. Na próxima eu vou começar direto pela porta lá. Beleza? Falou! Abraço!